Música Ele é professor da UFJF no Instituto de Artes e Design desde 2010 É ainda doutor em multimeios O Câmera na Mão de hoje entrevista Carlos Reina Realizador do filme O Exu no Reino de Ogum Carlos, como surgiu o seu interesse pelo cinema? Bom, o cinema aparece assim desde quando criança, né? Minha mãe era administradora de um cinema na cidade onde eu morava no Peru Consequentemente eu entrava e saía as vezes que eu queria Então me deliciava com toda essa... com toda essa monta de imagens lindas Posteriormente eu dava aula na universidade da minha cidade A disciplina era metodologia de pesquisa E toda vez que eu ia para o campo eu sempre procurava, sempre pensava A necessidade de gravar as coisas Mas como não se tinha, diríamos, recursos Fiquei um pouco frustrado Posteriormente aí surge a possibilidade quando começo Quando eu chego para o Brasil De realizar meus sonhos e... meus sonhos E ver que de fato pode ser feito Trabalhos de pesquisa de campo com cinema, sobretudo E aproveitando a deixa, qual que é a importância de fazer um documentário para pesquisa antropológica? É fundamental, não diríamos só a questão do documentário, né? Mas a utilização do filme na pesquisa antropológica Ela é fundamental porque ela dá conta de algumas especificidades que a antropologia escrita não pode Que o caderno de campo e a memória, elas são altamente incompletas Muitas vezes são até ingratas, né? Já o filme não, o filme ela te permite, no caso dos rituais, por exemplo, do Exu Ela te permite registrar um fluxo de comportamentos e de atividades assim de maneira contínua É um fluxo contínuo de todos esses comportamentos O interessante é registrar, ver, observar os comportamentos no gabinete Voltar para os teus atores sociais, teus informantes E procurar ver dentro da imagem Perguntar para eles o que eles estão fazendo E sobre essa base, se levantar interpretações antropológicas, né? E como que surgiu a ideia do documentário O Exu no Reino de Ogum? Bom, assim, basicamente é entender o que o outro faz No caso do Exu, pelo fato de eu ser peruano Me chamou muito a atenção de ele ser um terreiro que não é nem candomblé E não é nem umbanda, né? É um terreiro no qual se chamam tanto os pretos velhos, os caboclos, quanto os orixás, né? Enquanto é um brasileiro, o outro é africano O interessante é saber como essas duas religiões negociam simbolicamente o mesmo espaço E qual que é a sua ligação com o bando e com o candomblé? Nenhuma, eu sou católico Pelo contrário, a gente não pode colocar limites nas pesquisas, né? O que a gente precisa é saber como o outro significa Não tem essa, não tem essa, diríamos, essa limitação O que eu quero, na verdade, é via imagem, sobretudo via cinema Tentar entender antropologicamente o que o outro está fazendo Conta um pouquinho o processo de filmagem dentro de um templo religioso Uma etapa antes, anterior aos próprios registros filmicos A gente se deparou com que não tinha iluminação, por exemplo Existe um espaço sagrado, né? Na qual estão, dançam, se incorporam, se cantam as cantigas e tal Na qual não podíamos entrar Então existe um tempo do rito e um tempo do filme Em todo momento tentamos que esse processo de observação Que o processo de observação filmada Coincida com o processo ritual observado Certamente tivemos problemas Porque muitas das vezes Uma câmera entrava no campo visual da outra Mas isso são, diríamos, são comportamentos Estratégias que a gente tem que aceitar Porque como não tínhamos as noções De um documentário direto, por exemplo Na qual nenhum dos membros da produção Do registro, da filmagem, tem que estar na imagem Pelo contrário, estamos um pouquinho mais na linha do Jean-Rouche Diríamos assim Na que as pessoas de produção do filme e do rito Elas, de alguma maneira, sempre estão negociando também espaço Qual a importância da montagem desse documentário? Olha, a montagem assim é interessante Porque mostra para a sociedade, por exemplo O que é o rito do Exu, de fato Sem preconceito Com suas unidades rituais Com o que significa, de fato, ele Porque no documentário Temos as entrevistas do pai de santo Nos explicando o que significa cada unidade ritual O que significam os tipos de incorporação Quais são os orixás que estiveram presentes esse dia Quais são os, diríamos Os procedimentos e os elementos ritualísticos que estiveram aí Então é fundamental para isso Porque hoje a sociedade olha com um certo preconceito Esse tipo de rito E para a universidade eu acredito que também é necessário Porque ela, no meu caso, por exemplo Que dou aula tanto no cinema Quanto na pós-graduação em ciências sociais Ela é fundamental para justamente utilizá-lo em aula É uma ferramenta educacional É uma ferramenta pedagógica Para entender as questões de praxeologia Do pesquisador na pesquisa de campo Como para entender as questões antropológicas Das significações presentes aí E Carlos, quais são os planos futuros para esse documentário? O documentário, hoje, foi selecionado para dois festivais de filme etnográfico Uma do Recôncavo Baiano E outra do quarto festival de filme etnográfico em Recife Na qual a gente vai estar presente Justamente em nome da comunidade acadêmica aqui da Federal Da Juiz de Fora Para ver também o que a gente está fazendo aqui O que a gente também está produzindo A gente também está estudando A gente também está pesquisando A gente, como se diz vulgarmente A gente está mostrando a cara Olha, eu agradeço a participação Desejo muito sucesso para o seu documentário Obrigado